Por que vocês estão bando de urubu aqui se vocês não estão na frente da casa do Deluca que deixou a porra do meu melhor amigo com a cabeça no chão? Eu atirei em alguém, meu querido, meu querido, venha para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum. Você estava com munição? Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada, está tudo bonitinho. Você não me assustou a atirar em ninguém, então. Meu querido, por que você estava no meio da rua com uma arma carregada? Carregada? Com munição, o que você pretendia? Posso falar uma coisa para você? Será que vocês estão fazendo esse favor para mim? Eu vou fazer um favor para você. Eu vou mandar um repórter atrás de vocês. O que você pretendia, Diego? Você salvando de urubu no caralho, eu esqueci. Você foi... É o que? É o que? Por que você saiu de casa com uma arma, Diego?